O que é que foi, pai? Tu é mágico? Vamos lá, ilusionista. Pai, parece teu pai, velho. Fica do lado ali. O camarada compra um baralho? O baralho vem com uma carta chamada coringa. Eu não sei por que das contas o camarada pega o coringa e joga fora. Se o coringa vale por todas as cartas. Qualquer carta dessas pode ser o coringa, tá, gente? O coringa pode ser qualquer um, ó. Mas, gente, o que acontece? O camarada compra um baralho, aperta um baralho, isso é um baralho completo. Pega o bichinho do coringa e joga fora. O que aconteceu, gente? O baralho é o mesmo. A questão é que eu queria saber onde é que estão essas cartas. Eu disse para você desaparecer. Desapareça todas. Cadê? Pronto, agora, ó. O que que ele fez? Calma. Aí, ele está faltando o restante, ó. Tem a parte de trás. Ah, vamos lá. Pô, gente. Tem que estar acontecendo o meu baralho. Sinceramente, está uma coisa que eu não tenho entendido. Cadê minhas cartinhas, gente? Pô, gente. Pô, gente. Cadê minhas cartinhas, gente? Desapareceu, gente. Cadê minhas cartinhas, gente? Mas tem um detalhe, gente. Tá bom, sumiu, né? Vou pegar o seguinte, pegar esse baralho. Eu quero que vocês apareçam. Apareça. Apareça. Deu não, hein, pai? Acho que você errou, hein, pai? Não. Olha o coringa aqui, ó. Pronto, agora sim. Apareça. Não tem paciência, porque lá nas peças funcionam. Não tem paciência, não tem paciência. Não tem paciência. Caramba, tem que porra tanta. Pode, né? Posso fazer outra? Pode, pai. O cara, o macho, foi uma macha comigo. Eu vou deixar você feio. Ó, tá aí, sim. Mas não precisa de ser mal armadinha. Ó, gente. Você compra um baralho, um baralho em cartas vermelhas e pretas, né? Esse baralho não. Esse baralho... Você mora onde, pai? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui 44 anos. Que bairro aqui? Moro em Afogados. Afogados. Afogados daqui. E tu tem as alianças por quê, pai? Ó, que eu saí outra história. Tô fazendo a mágica. Esse baralho só tem caras vermelhas. Ele não tem nenhuma carta preta, gente. Vamos prestar atenção. Qual é a cor desse baralho, pessoal? Vermelho ou preto? Vermelho. Vermelho? Preto. Não. Vermelho, porra. A cor do baralho é preto. Não, mas... Não, atrás é azul. Tô perguntando nas cartas. É vermelho ou preto? Tá preto por causa do... Não, moço. Vermelho, é vermelho. Vermelho, é vermelho. Nós entendemos. Vermelho, é vermelho. Sempre fui e sempre será. Boa. Caralho. Você louca, churro. Agora foi foda. Mas vamos lá. Pega mais pesado agora. Outra mágica. Gente, meu nome é Dimitro Alexandre. Eu sou ilusionista profissional. Trabalho em televisão de escola. Fechando criança. Os pessoal que tem tatuagem adora mágicas. Cara, tô com medo do cremosinho sumir daqui. Não, moço. Temos um sonho daqui. Tô de olho daqui pra chegar só. O que eu quero é só uma alegria. Moço, escolhe uma carta, por favor. Não me mostra, não. Decore sua carta. Um homem sabe que ele é pátria. Tem sonho. O que eu quero é só uma alegria. Ele trocou baralha, né? Tem dois coringos, um preto e um branco. Ele trocou baralha. Uma coisa eu tenho. Cada um escolhe sua carta e esconda de mim. Ele trocou baralha. Pode ser? Renato. Pode ser naquele lá? É, pai. Ô, moço, você mora no gordo. Você tá no máximo. Não, mas de todo jeito, né? Não, não tem que pegar o dinheiro. É, não tem que pegar o baralho. Tem que baralha, os caralhos vão pegar. Pega uma de baixo, uma de cima. Pega uma coisa rápida. É assim mesmo. Deixa eu te dar baixo. Segura, segura. Segura, segura. Mostra. Pronto. Quantas caras operaram? Três, três, quatro, três, cinco, seis. Vai errar, vai. Três, seis, nove. Decorem suas caras. Pode mostrar pra vocês caminhando. Pra quem não souber, cá vai bem. Colocação. Provavelmente ele vai colocar em ordem. Não sei. Por cima, você vai colocar o baralho. Decorou, moço? Falando em falar, por cima, você vai colocar o baralho. Decorou, moço? Tá filmado. Decorou? Ó, pra depois não confundir a casa, dizer que eu peguei errado, pô. Calma. Decorou, moço? Calma, porque tem ordem. Decorou? Decorou? Decorou, né? Decorou? Pronto. Todo mundo decorou, né? Pega todas as cartas, assim, de cabeça pra baixo. Pode juntar. Sem ouvir. Pode juntar tudo. Não deixa ele a mágica dele, deixa a mágica dele. Mano, vai. Opa, não posso ver, não. Já sai. Opa, não posso ver, não. Calma, moço, calma. Você tem que falar a palavra mágica. Tá tudo aí? Tá. Diga, pare. Pare. Não, peraí, devagar. Pare. Pronto, pode colocar. Coloca, tenha medo não. Pronto. Aqui dentro. Agora, em algum lugar, esse baralho trocado no Chile. Agora eu vou no baralho. E aí, gente? Vocês acham que eu não consegui acertar essas cartas a mais? Vamos dar para lá aqui. E aí, gente, eu ganho esse meu fora. Tá legal. Faz duas mágicas em uma. Para esse paralho, ele vai ficar preto também? Vamos, vamos. Uma de cada vez. Não pode ser aí, por exemplo. Bom, gente, sinceramente. A minha situação aqui está meio complicada. Eu senti uma energia nessa carta aqui. O que foi essa carta? O que foi essa carta? O que foi essa carta? Vai, alguém tem que se manifestar. Ninguém decorou, não. O que foi essa carta ali? Foi a minha, foi a minha. Vamos lá. Depois você devolve. Agora vamos embaralhar esse baralho, porque agora não quer mais saber não. Agora o bicho vai pegar. Oi, pato, 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 balé, lele. Oi, pato, 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 balé, ufa. Oi, gente, vamos falar aqui. Hoje foi a mesa mais bacana que eu encontrei. Mas vamos lá, né? Vamos, tem que acertar tudinho, né, gente? Não pode errar, né? Vamos fazer um rico aqui nesse negócio. Vamos de novo fazer outro rico. para depois dizer que o mágico está agora vamos lá todo o mágico tem palavras mágicas, certo? as minhas são Hachatos, Esteves, Terny, Pantocraton repete Esteves, Jobson e Pantobrasol é teu pai, pai é a tua? é a minha Terny, Pantocraton 1, 2, 3 3, faltam 6 Hachatos, Terny, Pantocraton de quem tem essa coisa linda? vai de ouro? vai de ouro? tu valete Hachatos, Esteves, Terny, Pantocraton que foi esse? bom, então temos 6 caras faltam 3, quem é os 3 que estão faltando? Hachatos, tem 4? tem 4, não tem 3, pô não, tu não pegou não, viado peguei pegou pegou tua carta, não é isso? peguei, não tem 4 não, peraí tu pegou tua carta já? peguei a carta devolveu não, Terny, ele já entregou a foto não, né? faltam 4 Hachatos, Terny, Pantocraton de quem foi esse? agora vem cá está faltando o que, gente, mesmo nessa história 3 cartas tomou as cartas e agora? Hachatos, o seu madrô, o seu madrô, Terny, Pantocraton, de quem foi essa? o seu madrô, o seu madrô? agora vamos para a hora da verdade eu vou pedir para você cortar esse baralho no meio tira a metade pareceu seu pai, hein, Cremoto? tira a metade aqui, Cremoto segura esse plopinho aí, Cremoto que agora vamos lá segura esse plopinho aí Hachatos, Estivos, Terny Pantocraton, de quem foi esse? É a minha, né? Caralho Eita, eu tô mexendo com você errado Vamos frente pra uma chuva Eita, pegou a casa também, vai puxa Toma a tua casa Esse vídeo é doido, meu Eita, meu iPhone, meu iPhone sumiu Comida ela não bota não Eita, meu iPhone sumiu, meu iPhone tá aí, tá meu iPhone? Não, você não sou ladrão não Eu tô brincando, cara Vai bom, pai, tira aí seu iPhone, é bom pra caralho Ou não, ou você não, excelente Vai, saca o cincão aí, pai, no bolso Cincão, pai? Cincão, menor, de novo, menor Que camisa é essa? Pra que? Pra que? É sua? Calma, eu vou fazer outra rinda Fazer outra rinda Tu não quer? Eu vou comprar um... Eu vou comprar um... Pai, eu não ganhei nada hoje, menino Sou coisa a vida Cadê, pai? Cincão aí, pai? Cincão aí, pai? Cincão, pai, macho? Eu treino, pai Porra Ó, moço Agora me explica, pra que que tu tem essa... Esses anel aí É decoração Que tu curte pirata, é? Ó Mas o cara bota um resto Ó, garoto, garoto Eu tenho três canetas aqui Escolhe uma Vou escolher essa... Essa aqui Caneta vermelha Caneta vermelha Caneta vermelha É a caneta do cometa Cacau Macumba ferro, é, irmão Daqui, ó Macumba ferro, caralho Cadê a caneta, irmão? Cadê, pai? E aí, pai? É, irmão, pai Macumba, lele É, irmão, cadê essa coisa? É, cara Tá no pé dele, pai Fica quietinho, tu me pede Fica quietinho, tu me pede Fica reto, ó Tu não é homem Quer dizer, é um projetinho, ó Tem a cabeçaneta aqui Fica quietinho, ó Isso, senhor Vem, tá a caneta, ó Agora vai, agora vai, agora vai Ainda não tá a caneta, ó Só Mais fresco Agora Vira aqui a irmão É o cheiro Alguém aqui gosta dessa criatura? Izoguno, meu pai Quem é? Então sopra aí. Sopra aí. Sopra aí para eu. Que matou a senhora do caralho de novo, velho. Não, e cadê a caneta? O que é que eu te matar a senhora? Não, não é? Por aí eu não ia dar um pau no caralho menino aqui, né? Vai lá o braço do caralho, o marido, ele quebrava o mágico no meio. E cadê a caneta? Eu não quero mais saber essa menina não, meu Deus do céu. É coromba no café da manhã, é coronga no almoço, é coronga na gente, é coronga na ceia. Eu vou morrer. Eu quero mais saber essa porra da vida da você. Morre desgraça agora. Meu Deus. Eu fui legal, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Filho e ralas? Não, meu irmão, isso é mentira aí. Não, 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 não. Não faça isso agora. Isso aqui tem que ter prática, senão não vai... E cadê a caneta? Pergunta. Cadê ela, velho? A gente tá no derudelo aqui, velho. Olha aqui o dedinho. Olha lá. Escutou no dedinho. O que é isso, galera? Cadê, cremoso? Seu pai, dá atenção pra ele, pô. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Azul. Tem esse dedo? É. É azul, não? Azul. Olha lá em batalha camisa. Ó, 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 ó. Um bagulho caralho, irmão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é teu pai, pai. É, Togo. Chama esse cara lá pra lenda. Lá, o Renato Gacinho. Deixa lá, tá aí o WhatsApp aí no Instagram. Volta aí com as coisas. Se quiser chamar, eu vou lá. Paga passagem, paga meu uso. Pra mansão Marom, papai? Quer ir? Dmitri. Dmitri Alexandre. Como que tá seu índio? Só lá. Ei, cremoso. Levar teu pai... Auri Pimave 44. É só eu escrever vampiro é o contrário, sacou? Ah, é? Eu vou levar ele pra mansão. É. Pra você começar a fazer as mulheres sumirem. Pode fazer o sumir todo e sumir. De onde vai ficar só nós dois. Parece ser o Madruga, pai. Não parece? Não vai sumir ninguém, não. Mas vocês nem esperaram ainda dar um chapéu no final, pô. Vocês negociam ansiedade. Olha, gente. Aqui eu tenho... É aplicativo da peça, sabe? Eu queria fazer para ir... Mas não chegou a hora de chapéu não. Deixa o cara ficar à vontade, né?